E aí gamers, beleza? Apelão aqui. Que delícia! É mentira! Vamos dar moral, hein? Eu achei interessante trazer essa notícia que diz aqui no Twitter do Among Us. Começa pelo título, Entre Nós de Férias, Não Me Deixe Trabalhar. E tem a publicação, Ei Feijão, estou de férias essa semana. Isso significa menos atualizações de mídia social. Mas aqui está uma visão geral enquanto estou fora. A equipe está trabalhando na próxima grande atualização. Ok, é isso que nós quer. Nenhuma data de lançamento do Xbox ou PS ainda, beleza? Se você tiver problemas com o jogo, envia um e-mail para suporte. Grite comigo se eu trabalhar essa semana, por favor. E tem embaixo também dizendo, eu poderia responder fanart se acontecer de eu vê-la. Por não, mas por acaso, veja a semana da próxima, eu não sei o que. Enfim. Não entendi foi nada. É isso. O Among está trabalhando, mas essa semana vai dar de férias. Caso vocês tenham algum problema, manda um e-mail. Só lembrando que o Among, no trailer do roadmap, do roteiro, eles postaram e talvez tirar uma soneca. O que isso quer dizer? Para mim, isso significa que a Inner Slot está trabalhando, mas agora eles estão mais descansando. E quando talvez a próxima atualização chegar, eles vão trabalhar mais ou depois, eles vão ficar realmente de férias. E o Among vai, por exemplo, morrer de novo e depois ele vai lançar outra nova atualização. Afinal, são dois mapas nesse ano e isso nunca aconteceu na face da terra do Among, beleza? Comenta o que você achou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e fui! Tchau!